Prisões, drogas, acidentes e assaltos. É o resultado do final de semana em Vargem Grande. Na tarde da última sexta-feira, por volta das 15 horas, dois homens armados assaltaram a agência dos correios do município. Levaram todo o dinheiro que havia nos caixas da agência e dos clientes que tinham ido fazer depósito. E em seguida, no início da noite de sexta, este posto de combustível registrou mais um assalto no mesmo. Bandidos estão desafiando as polícias, local e regional. Neste domingo, mais três postos de combustíveis foram assaltados por dois homens que conduziam uma motobrois. Até agora, não se tem nenhuma informação sobre as investigações dos casos registrados sobre os assaltos e ocorrido no final de semana em Vargem Grande. Não tem delegado, alguém que possa responder ou pelo menos informar a sociedade de Vargem Grande sobre os últimos ocorridos aqui no município de Vargem Grande, como questão de acidentes e assaltos. O hospital municipal registrou nove acidentes de mortos neste final de semana, sem nenhuma vítima fatal, apenas com escoriações pelo corpo e quatro vítimas atingidas por armas brancas. Aconteceu isso, eu socorri o rapaz, levei ao hospital. Este homem que está cuidando de seu irmão em um leito do hospital de Vargem Grande nos fala de como seu irmão sofreu um acidente na MA-020, na altura do bairro Alagadiço. O que ele está sentindo é a pancada na cabeça que foi grande, né, e o olho está muito inchado. Para a diretora do hospital Benito Mussolini, é só mais alguns registros envolvendo bebidas e direção de veículos automotores. A população tem que ter consciência de usar capacete quando andar de moto, não beber e dirigir. Então, isso aí cabe à população, esses cuidados.